Fala aí galerinha do canal, beleza? No vídeo de hoje vou estar trazendo essa pipa aqui do Iron Maiden Ela mede 1,5 de largura por 2 de altura Essa pipa aqui pessoal, levei 2 semanas para estar fazendo ela Ela é toda vazada Toda vazada na seda Não sei se vai estar dando para ver aqui Toda vazada na seda A emenda dela é bem fininha pessoal, aí ó Toda ela vazada na seda Foram 4 horas colando folha aqui, colando papel 4 horas por dia, durante 2 semanas Aí está aí o trabalho pronto O último festival que ele participou pessoal Foi o primeiro lugar Festival Associação Brasileira de Pipa Vou estar passando agora para vocês um pouco do passo a passo que foi feito nessa pipa aqui Espero que vocês curtam O trabalho Vou pedir também galera, para você estar se inscrevendo no canal E não só inscrevendo né, se inscreve no canal e ativa o sininho Toda vez que estiver aparecendo Toda vez que estiver saindo um vídeo aí no canal No Youtube, vocês vão ser notificados do vídeo que está saindo Beleza galerinha? E deixe os comentários aí para a gente também, é muito importante Mandando um abraço aí para um amigo lá de Manaus Que perguntou como que eu faço para estar montando as pipas, minhas folhas Eu utilizo na folha branca o durex Depois do desenho todo pronto, riscado na folha, eu passo o durex para que a seda não grude Vamos lá para o tutorial, passo a passo, de como foi feita essa pipa da Iron Maiden Esse vídeo aqui, já é para a gente mesmo utilizar aí no grupo O pessoal que tem curiosidade aí de saber como que faz um taqueado Essa aqui é a forma que eu faço o meu taqueado, o meu riscado, não taqueado Cada um tem uma forma diferente né Essa aqui é a minha forma Acredito que até A minha contribuição No mundo aí da arte Seria bom isso aqui Feliz para o pessoal ajudando a divulgar né Fazer Ensinar o pessoal a fazer né Thiago Dar uma ajuda também né Tem muita gente que tem dúvida Dificuldade Nem sabe nem por onde começa né Thiago Verdade Aqui já é uma ajuda já Pessoal vem hoje aí na casa do Peu aqui ó Pegar algumas dicas aí dos pipinha vazado Tá aí ó, passando para a gente aí Esse aqui é legal Bancada de vidro Segredinho ali é uma lâmpada acesa para ajudar a gente conseguir né Ter uma melhor visão né Sobre a folha preta Pessoal Pessoal Tender um pouquinho mais aí ó Essa parte aqui ó, referente o filete Da parte de cima aqui ó Preto Aqui ó Seria já esse tom de azul mais escuro E vem o degradê dos claros por dentro Estão estando bem lento aqui para eles verem como que é Vocês aí no vídeo também Sem pressa nenhuma como já falei Para que todo mundo possa entender Aqui a intenção em coito não é Passar para ninguém a rapidez O objetivo não é esse aí Simplesmente a forma que eu faço Ou rápido Ou lento Devagar O intuito é só Passar o modo A forma com que eu faço Minhas pipas vazadas Isso aqui é sem exceção nenhuma Funciona para todas Tanto vazado Geométrico A gigante que eu faço Mesmo esquema Eu só procuro mesmo Atentar um pouco nas bainhas Não deixar a bainha muito grande Que não fica um acabamento legal Uma bainha muito grande Então eu prefiro fazer assim Está vendo o Marcelo? Está bem ruim aqui para enxergar o risco E olha que a lâmpada aqui em cima está ligada Aqui eu já vou fazer isso aqui Vai só pecar no dedo aí Thiago É que daqui a pouco a gente tira essa folha aqui Eu vou colar Feito isso aqui A gente já vai direto para o tom claro Vamos fazer o degradê Não sei Mas eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho Para o pessoal da associação Tem outro pipinha pronto aí também Que foi feito nessa técnica Nesse esquema aqui Como eu falei Eu uso para todos Todas as pipas que eu faço Eu uso essa técnica Comecei a fazer Veio que deu certo Ficou legal Aí eu faço em todo E pode também passar com a família e tal Mas aqui é como o Thiago fala É uma terapia Ocupacional né Thiago? Isso aí Terapia ocupacional Aqui você está mantendo a mente Ocupada Não está com a mente parada Igual a turma fala Que mente vazia A oficina do Diabo Que a gente está exercitando a mente Que a gente estáFinando a mente De Однако Algumas Que a gente está tratando deners Que as pessoas antes Vamos ver Ans cru Jade Então Vamos ver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto